Intermediando no ar, edição de hoje, papo rápido, papo reto e direto com o Diogo Gonçalves, que está aqui e a gente vai falar para vocês hoje sobre poupança. Olha a poupança vindo para o assunto, por quê? Nos corredores da Rádio Itatiaia, eu encontro com o Diogo e falo, Diogo, eu sou o tiozão da poupança. Lá atrás, eu falava com ele nos corredores da Rádio Itatiaia e ele me dizia, Everton, você está perdendo dinheiro. Aí eu chego aqui hoje e o Diogo diz o seguinte a mim, hoje você está empatando, ou seja, jogo 0x0, bola na trave, não tem, porque a bola não chegou perto do gol, o goleiro fez poucas defesas, jogo truncado no meio campo, eu estou perdendo dinheiro, deixando de ganhar, poupança é um investimento ruim, o Diogo explica agora por que é um investimento ruim. Diogo, hoje está no 0x0, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, obrigado, vamos agradecer, eu tenho o maior desafio do mundo aqui, explicar para o Everton, se ele entender, acabou, meu compromisso está feito com toda a nossa audiência. É difícil eu entender, mas eu vou tentar. Não é, não, é fácil, vamos lá, poupança é um péssimo investimento. Era péssimo, continua péssimo? Sempre, há muitos anos é péssimo e continua péssimo. Ele agora é menos ruim. Se é que existe isso, ele é menos ruim. É aquele joguinho mesmo, truncado no meio de campo, 0x0, muita falta, cartão, aquele jogo chato. Por quê? Porque quem investe hoje, ao final de um período, ele tem, é como se ele não tivesse investido, porque nós somos um país indexado à inflação. No Brasil tem inflação. Hoje a poupança está rendendo praticamente a mesma coisa do custo da inflação, ou seja, 0x0. Então, se eu colocar, vamos lá, você que é uma figura que coloca o seu dinheiro indo na poupança, aí você coloca mil reais, no final de um ano ele vai ter quanto? 1.060, por exemplo. Nossa, mas isso é perder dinheiro, isso é empatar? Pois é. Empatar seria colocar mil e ficar com mil no final. É isso, é por isso que as pessoas continuam investindo em poupança. Ela não tira 990, ela não tira 950, ela não tira mil, ela tira 1.060. Ela tira mais dinheiro que ela colocou. Mas ela esquece muitas vezes que as coisas aumentam de preço. Cara, se eu cheguei em janeiro, enchi um carrinho de supermercado lá com mil reais, ao final do ano eu não encho o mesmo carrinho de supermercado. Porque as coisas estão mais caras. Então, suponhamos, hoje eu enchi um carrinho de supermercado com mil reais, ao final do ano eu preciso de 1.060 para encher o mesmo carrinho de supermercado. Aquele dia que nós conversamos há pouco tempo atrás, no final do ano não era 1.060 que eu precisava, eu precisava de 1.100, 1.120. Ou seja, a poupança não pagava nem a inflação. Agora, você quer ficar no zero a zero? Você quer investir seu dinheiro, que você é tanto sua para ganhar. Gastar é fácil, ganhar é difícil. Sim, sempre. Para ficar no zero a zero? Não faz sentido. Então, isso que eu falei, as pessoas ficam realmente confusas. Bom, eu ponho mil reais, ao final do ano eu tenho 1.060 e você está me explicando que eu não estou ganhando. Não está ganhando. Por que não está ganhando? Por causa da inflação. Porque a inflação vai comer esses 60 que a pessoa acha que é uma vantagem no negócio. Com o mesmo exemplo, hoje eu consigo, com mil reais, comprar uma coisa, um celular. Esse mesmo celular, no final do ano, vai me custar 1.060. Sim. Então, se eu coloquei o dinheiro na poupança em janeiro e pegar esse dinheiro na poupança em dezembro, eu vou ter o mesmo dinheiro para o celular. Mais nada, não sobra um dinheirinho para jantar com a esposa. E isso é um problema, né? Que você está no zero a zero e vai ficar no casamento no zero a zero também. Isso é um grande problema. Agora, Diogo, deixa eu só entender uma coisa. Ainda sobre poupança. Você está vendo que é papo rápido, direto e tudo, tudo, tudo você fica sabendo aqui no Intermediando. A gente está começando hoje falando de poupança, mas daqui a pouco vem outras possibilidades que você vai entender de uma forma ainda mais clara por que é um péssimo negócio a poupança. Já estou convencido e já até não tenho de mais dinheiro na poupança. Me convenceu. Por que taxa de juros, taxa Selic, tem relação com a poupança? Boa pergunta. A taxa Selic, que todo mundo ouve falar na Itatiaia, dá uma, duas, três vezes por dia. A taxa Selic é a taxa que referencia, de referência básica da economia. Ou seja, ela dita um valor que, a partir desse valor, os bancos, ao emprestarem dinheiro, eles vão se referenciar por ela e, ao pegarem o dinheiro para você investir em renda fixa, ele também é o balizador. Hoje, a taxa Selic está a 13,75% ao ano. Perfeito. Aí, olha só, olha o que nós estamos falando. Eu tenho várias possibilidades de investir meu dinheiro a 13,75% e eu estou investindo a 6%. Por isso, a poupança é um péssimo negócio. Meu Deus do céu. Então, a taxa Selic, a 13,75%, nos próximos episódios, então, a gente pode falar... Podemos. Para apontar um caminho para quem investe na poupança e já tem a certeza que está perdendo dinheiro. Sim. Onde pode colocar para faturar 13,75%? Vou falar, a gente não vai entrar nesse assunto, mas só para as pessoas já ficarem com isso na cabeça. Vamos falar sobre Tesouro Direto no próximo episódio? Bom, então, compromisso feito? Feito, porque o Tesouro Direto, Tesouro Selic, ele rende 13,75% ao ano. Diogo, como eu posso colocar dinheiro na poupança ganhando 6%? Cultural. Se você tem 13,75% para me oferecer? Cultural. Lá nos Estados Unidos, os filhos nascem, os pais, os avós dão ações para eles, renda variável. Começa a comprar empresa para eles. É um país de empreendedor. No Brasil, um país mais conservador, tem medo. Ou dinheiro no colchão, ou dinheiro no cofrinho. Quantas filhas nossas, quantas filhas, quantas crianças, filhos... Eu falo filha porque eu só tenho filha, viu, gente? Quantas crianças colocam dinheiro no cofrinho? A inflação. O Brasil, um país cheio de inflação, está perdendo dinheiro. Se não é o cofrinho, é a poupança. Ah, porque é muito seguro. O Tesouro Direto é mais seguro que a poupança. Não pode ser. E é. Então, compromisso feito, próximo episódio, você precisa se ligar aqui no Intermediando. Próximo episódio, Tesouro Direto. Pagando mais que o dobro do que você coloca na poupança, você achando que está fazendo um grande negócio. Não pode ser. O Intermediando está aqui para te ajudar. Então, fique ligado que no próximo episódio, que o papo será Tesouro Direto. Comigo, Diogo Gonçalves, e com você aí do outro lado. Fique com a gente. Se liga no próximo episódio aí. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.